Uma lei municipal de autoria do vereador Hélio Guabiraba criou o programa de combate aos crimes contra a dignidade sexual no sistema de transporte público. Para avaliar o cumprimento da lei e buscar formas de fortalecê-la, o vereador reuniu em audiência pública representantes de instituições ligadas à divulgação, fiscalização e denúncia de crimes sexuais. Essa audiência de hoje vai fazer com que a gente saia daqui reconhecidamente sabendo se a prefeitura autorizou, qual secretaria que vai fiscalizar, quais empresas de onde que já está cumprindo seu papel ou que vai cumprir. E essa fiscalização além de ser feita pelo gabinete do vereador vai ser permanente e a gente vai esperar que a prefeitura faça o seu papel disponibilizando também uma secretaria para fazer a fiscalização permanente. Entre os objetivos da lei estão alertar a população e criar ações que coibam os crimes sexuais, capacitar funcionários do transporte público e divulgar formas de denunciar, estimulando as denúncias. A Secretaria da Mulher busca promover ações conjuntas para fortalecer a lei. Saiu hoje no diário oficial o nosso programa da Secretaria da Mulher que é o Viver Sem Violência e aí a gente prevê ali políticas integradas que favorecem essa parceria com esse projeto de lei que inclui a questão do transporte público, mas também amplia esse enfrentamento através de campanhas. A gente também prevê aí incluir no nosso material que nós trabalhamos de divulgação e também de informação, a informação às mulheres sobre os trâmites ou o que está previsto na lei. A gente também se coloca à disposição da formação dos profissionais dessa rede de transporte em relação a como tratar as mulheres, a como orientar as mulheres em relação à violência contra a mulher e o assédio sexual no transporte público em especial. A delegada da mulher destacou a importância da lei. A partir da edição da lei que tipificou o crime de importinação sexual, as mulheres começaram a perceber de maneira mais contundente que o transporte público é um local em que elas precisam se sentir seguras também e que o corpo é delas e que esse tipo de ataque sexual não pode ser tolerado. Então as mulheres têm procurado a delegacia para que seus agressores sejam identificados e punidos.